A senhora me permite entrar? Sim. Onde é o... Vamos lá. Tá uma vítima chorando, transtornada diante de todos os momentos de pânico que passou. Mas vamos desse jogo. Vamos mostrar onde é que foi. Olha aqui, ó. Por aqui, ele destelhou, entrou, pulou. O quarto que a senhora estava é esse. Meu Deus do céu. Que situação triste, macabra, registrada no nosso município de São Paulo. É exatamente isso. É uma história longa a ser principalmente averiguada pelas autoridades judiciais. A partir de agora. Porque há versões diferentes dentro desse espaço de tempo. Que o momento que a polícia militar chega para conduzir o jovem Ricardo, que tem 20 anos de idade, e logo depois, já, no momento em que ele concede ali uma entrevista à imprensa de Bacabal, no momento em que faz exames de corpo e delito, já autuado, a ponto de descer para a unidade prisional do Piratini. Mas o que aconteceu, na verdade, com o Ricardo? A polícia militar de São Mateus recebe, logo na manhã do último domingo, um chamado. Uma testemunha sigilosa do povoado dava apoio àquela mãe de família, que, segundo as informações, estava com o emocional abalado. Porque, segundo as informações, ela havia sido vítima de violência sexual. O jovem Ricardo, de 21 anos de idade, segundo as informações, era o principal suspeito. A imagem dele estava sendo compartilhada, principalmente pelas redes sociais do município. Mas foi até a polícia tomar ciência do fato, que, inclusive, estava ainda dentro do âmbito de flagrante, pois, segundo as informações, este caso teria sido registrado na noite de sábado. A polícia trocou informações com populares, chegando até a comunidade do povoado Vai Quem Quer, zona rural do nosso município. Por lá, pôde encontrar Ricardo sentado aos fundos da residência. Ele não esbojou nenhuma reação. Foi contido pela polícia. E a nossa equipe de reportagem esteve lá e conversou com ele. Mas ele acabou confessando tudo. Acompanhe só. Aqui nesse momento, o principal suspeito desse abuso sexual contra a mulher aqui no povoado. Sandão, por que você fez isso? Estou me arrependido. Você confessa que fez isso? Confesso. Confessa? Confesso. Você tem quantos anos? 21 anos. 21 anos. Você entrou por onde? Por cima da casa. Por cima da casa. Mas por que você não tentou conquistar uma namorada para satisfazer esses anseios sexuais, cara? Você tinha vontade nela? Você tinha esse desejo de ter relações com ela? Como era? Você fez uso de substância? Não, Elson. O que eu usei ontem foi só maconha e cerveja. E aí, deu coragem? Eu não consegui me segurar o menino e os ossos. Eu consegui me segurar. Meu Deus do céu, cara. Você agora sabe o problema que você arrumou. Mas você confessa que fez? Confesso. Você fez? Sim. Está aí. Ele está confessando que fez o ato? A polícia militar da cidade de São Mateus, neste momento, portanto, coloca as mãos deste homem, identificado como Ricardo, confessou diante das nossas lentes que fez o ato contra a mulher. A mãe desesperada. A família chora. E, infelizmente, o fato é registrado no nosso município. Ele confessa o ato. A família chora, se abraça, porque o sentimento de família, neste momento, fala mais alto. A guardição do Cabo Martins, saudade do Caique e subtenente solto, neste momento, coloca as mãos deste suspeito aqui no município de São Mateus. Nós estamos acompanhando este fato. A apresentação dele, certamente, será na 16ª Delegacia Regional de Bacabal para os procedimentos legais. Após ser colocado na mala, a nossa reportagem se dirigiu até a casa da vítima para mostrar como estava a casa e, principalmente, ouvir o relato dela. E você acompanha a partir de agora. Veja só. adiante de todos os momentos de pânico que passou nas mãos deste jogo. Vamos mostrar onde é que foi. Olha aqui, olha. Por aqui, ele destelhou, entrou, pulou. O quarto que a senhora estava é esse. Meu Deus do céu. Que situação triste, macabra, registrada no nosso município de São Mateus. Está aqui uma vítima chorando, transtornada e, com certeza, não esquece do que viveu nesta madrugada. Aliás, no início da madrugada, o suspeito já está na viatura conforme você está acompanhando e a guarnição irá fazer a apresentação dele na Delegacia Regional de Polícia em Bacabal. Olha a senhora, que horas foi essa situação? Acho que foram as 10 horas da noite. Ele entrou por onde, exatamente? Pelo telhado. Está lá tudo aberto ali. Qual foi o seu encontro com ele? O que ele disse para a senhora? Ele só pediu para mim não chamar o pai dele nem a mãe dele. Só isso. Chegaram a... Ele chegou a conseguir o que ele queria? Ele fez. Ele estava em cima de mim na hora que eu acordei. Ele forçou a senhora a ter relações com ele? Ele fez eu dormindo. A senhora fez exames? Já fiz, já fiz tudo já no hospital. Como é que está o sentimento da senhora nesse momento? Nossa, não tem nem como explicar. Ele está covardinha. a informação, se não o primeiro caso aqui do povoado. A senhora confirma essa informação? Comigo foi. Após o relato da moça, a nossa equipe de reportagem conversou com o subtenente solto, que estava como CPU daquele dia coordenando as equipes policiais. Ele conversou com a imprensa, explicou como se deu esse chamado e como procedeu diante desta ocorrência delicada na zona rural do nosso município. Informação, sua guarnição recebe. de fato, a guarnição constata uma possível uma possível abuso sexual, é isso? Sim. Foi fato confirmado que foi abuso sexual. Sou vizinho aqui e ele adentrou pelo teto e usou e abusou da senhora. Para a guarnição ele confessa tudo, ele não nega nada? Ele não nega nada. Está confirmando que aconteceu que ele estava sob o uso da droga. O uso da droga. A vítima aqui, subtenente, está numa situação bastante delicada também, emocionalmente, não é isso? Positivo. O trabalho nesse momento será diligenciado para onde? Para Bacabal. Quando está apresentando a regional em Bacabal, vamos levar a vítima para ser ouvida e dar oportunidade ao processo.